O senão O senão Se, 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 se Na cule a luta Na cule a luta A luta mais alta O senão O senão O senão O senão O senão O senão Mulha é sua crua Quando lutam contigo Quando lutam contigo O senão é fruta Aproveita, mamã de aproveita Quando tá voltando, não aproveita A momento São cinco minutos Vem com a batinha São cinco minutos Vem com a batinha São cinco minutos Vem com a batinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.